Essa audiência pública da PEC 287, além de participação dos políticos, também há uma participação da sociedade civil organizada aqui do município de Brasileia. E acontece aqui no Centro Cultural Tião Dantas. Para nós é muito importante, eu como presidente de uma instituição que é a União Municipal, né, aqui de Brasileia, assim como sou representante, uma das diretoras da federação das associações do Estado do Acre, responsável aqui pela Regional do Alto Acre, nós, assim, que viemos para essa audiência pública, eu creio, assim, que faltou um pouco mais da sociedade civil, porque a sociedade civil em si, realmente, ela está adormecida, ela não entende a importância disso aqui, o quanto isso vai afetar diretamente todo mundo. Mulheres, gente, quantas mulheres estão agora esperando em casa chegar aos 60 anos para trás de se aposentando e se depara com a situação que você vai ter que esperar mais cinco, com 65 anos, nós lutamos tanto para ter nosso espaço, a gente não buscou igualdade, a gente buscou espaço e agora a gente vai ter que se comparar a todo mundo. Então, assim, as pessoas estão leigas em relação a isso, se acometem muito a ouvir o que a mídia está ensinando. Então, eu acho, assim, que nós, que participamos disso, temos o dever de levar a informação para essas pessoas, sentar e explicar para a sociedade civil a importância, o quanto essa PEC, a PEC da morte, pode-se dizer assim. Zé Almeida, presidente do Sinteac. Zé Almeida, realmente, presidente, esse é um momento importante de discussão em relação a essa PEC. Para vocês, para a categoria, o que representa? Para a categoria, principalmente aos professores, é um prejuízo enorme, Almeida, porque nós temos uma prerrogativa hoje de cinco anos a menos, tipo bônus pela função desenvolvida e com a proposta de emenda à Constituição, a 287, vai igualar todo mundo e aí, tempo de contribuição, hoje que o professor e os demais funcionários têm a prerrogativa de se aposentar, isso não vai contar mais, todos terão que se aposentar no limite de idade de 65 anos. Zé Almeida, eu gostaria que o senhor falasse dessa audiência pública aqui no município de Brasileira. Muito importante, nós estamos fazendo em vários municípios, iniciamos por Rio Branco com a presença do ex-ministro Carlos Gabbas, e agora, por Brasileira, vamos fazer por vários municípios. Por quê? Porque quanto mais as pessoas conhecem essa PEC, que é a PEC da maldade, que atinge trabalhadores rurais, mulheres, juventude, professores, quanto mais as pessoas conhecem, mais elas são contra. E nós estamos trabalhando, mobilizando toda a comunidade para que os deputados, para que pressionem os deputados, para que votem contra essa grande maldade que está sendo feita contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Vamos conversar aqui com o presidente do Poder Legislativo, aqui do município de Brasileira, vereador Rogério Pontes. Presidente, foi uma iniciativa do Poder Legislativo realizar essa audiência pública? Foi uma autoria do vereador Edu, com o apoio da bancada toda, da Câmara Municipal do nosso município, e isso é muito importante para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso Brasil. A gente se sente uma pessoa menor como representante, mas a gente faz o que pode, e eu tenho certeza que o Poder Legislativo está, é firme e forte para debater essa PEC aí, que só vem prejudicar a nossa população, o nosso povo do Acre, o nosso povo do Brasil, e nós vamos estar juntos para não deixar isso acontecer. Nós estamos prontos para defender a classe que precisa, é um direito conquistado, e nós jamais vamos deixar isso acontecer. Pode ter certeza. Bom, representa um momento de ouvir a comunidade, eu acho que a audiência pública tem essa finalidade, é esse o papel da audiência, trazer a comunidade para discutir uma pauta. E a pauta que hoje realmente tem amedrontado e que tem tirado o sono de muitas pessoas é a PEC 287, que já está prevista, é uma proposta destinada do governo federal para mudar, inclusive, alguns direitos que nós conseguimos que fossem garantidos ao longo dos anos, principalmente direitos das mulheres. Então, hoje, a Câmara de Vereadores aqui, presidida pelo Rogério Pontes, o requerimento foi apresentado pelo vereador Edu, todos aprovaram, tivemos a participação de vários segmentos, nosso gabinete apoiou, deputado Léo de Brito, esteve aqui tirando todas as dúvidas, para que a sociedade possa também fazer a sua manifestação. O presidente do Sinteac, José Almeida, tem trazido esse debate desde o início, com professores, com os trabalhadores rurais. Então, a gente precisa ter a consciência de que não é só se paralisar, que vai poder ajudar e contribuir para essa PEC não ser votada. A gente também precisa fazer o nosso repúdio, através de documento, através de moção, no dia 15 de março. A sociedade brasileira precisa ir para as ruas para dizer não, para dizer não a essa PEC, porque está infringindo os direitos dos trabalhadores. É um momento importante, Almeida, e eu propus esse requerimento na Câmara Municipal de Brasileia, com relação a essa questão da PEC 287. É uma PEC que atinge todos os trabalhadores brasileiros. Fiz um contato com o gabinete do deputado federal, Léo de Brito, também um contato com o gabinete da deputada estadual, Leila Galvão. E esse requerimento foi aprovado por todos os vereadores na Câmara. De sorte que hoje, graças a Deus, realizamos essa audiência pública. Tiramos aqui um encaminhamento de uma moção, onde recomendamos o voto contrário a esta PEC malvada, que atinge todos os trabalhadores brasileiros.